Bom, galera, eu sou o Jorge Pereira, coral belt, sou formado pelo mestre Rickson Grace e também pelo mestre Carlos Grace Jr., que continuou a minha formação depois de ser graduado do Black Belt, faixa preta, eu continuei com o Carlos Grace, mas oito anos no Brasil, então são 18 anos treinando na Academia Grace e me graduando lá. Eu sou reconhecido pelo United States Brasil, na Federation, IBJJF, Rickson Grace, meu mestre, obviamente, CBJJF e tudo isso. Mas tudo isso, tudo isso, graças a uma inspiração, a uma pessoa única, única para mim, que foi o Marcelo Berig. O Marcelo, as pessoas falam, o Marcelo foi fantástico, o Marcelo foi único, realmente, o Marcelo foi único. O Marcelo, eu conheci, eu tive a oportunidade de conhecer o Marcelo, quando eu tinha 14 para 15 anos de idade, sacou? Ele mudou para o meu prédio e, por coincidência, na mesma época que eu estava procurando uma luta para fazer, porque um valentão lá do meu condomínio me meteu a porrada, eu queria aprender a me defender, Ledao, fui procurar na lista telefônica uma luta, achei o jiu-jitsu, uma coisa que eu nunca ouvi falar antes, me interessou. Mas fiquei com aquilo na cabeça só. Duas semanas depois, muda para o meu prédio, o Marcelo. O Marcelo era faixa azul de jiu-jitsu, ajudava o pai dele, que era o grande mestre lá do Berig, era preta na época, e dava suas aulas lá em Nova Ipanema, no condomínio que a gente morava, e com a ajuda do Silvio, do filho mais velho, e do Marcelo, que era o filho mais novo, os dois ali ajudavam o mestre Flávio. Eu me identifiquei de cara com o Marcelão, com os dois. Eu sempre fui amigo do Marcelo, do Silvio também, o Silvio também é uma ótima pessoa, sensacional. Mas eu me identifiquei mais com o Marcelo, eu sempre fui um cara muito, sabe, quando eu fui descobrir em jiu-jitsu, eu sempre fui muito ativo também, e o Marcelo tinha uma coisa que realmente me fascinava, a confiança do Marcelo nele mesmo. O Marcelo foi o primeiro cara, o cara que eu vi mais intenso, que realmente confiava nele mesmo, ele confiava no jiu-jitsu, como uma coisa, e ele falava isso para mim, Jorjão, ninguém vai te vencer, você faz jiu-jitsu, você representa o jiu-jitsu, isso era uma honra, então, por exemplo, toda ideia, se você for ver nas obras que eu faço, o Rio Lírus, na minha carreira também, o pessoal fala, o Jorge é um lutador honrado, o Jorge fala de honra para caramba, eu só falo dessa honra toda, porque o Marcelo me passou tudo isso, muito tempo atrás, o Marcelo me explicava, que tudo isso não valia nada sem honra, sem atitude certa, sem você ter razão, o Marcelo nunca foi um cara que saiu abusando de um cara mais fraco, mexendo com a mulher do cara na frente dele, para sacanear ele, para bater nele, o Marcelo nunca fez isso, o Marcelo nunca abusou, ele disse, porra, não era que ele era bonzinho, não, na hora que o pau comia, ele era mal, mas eu nunca vi o Marcelo fazer uma covardia, sacou? E ele ficava muito zangado, se alguém pusesse a mão para meter, para ajudar ele em alguma coisa, ah, Marcelo, tu estava brigando, eu fui, sou eu e o cara, se tu meter a mão, eu vou ficar contra você, eu vou brigar com você, se você bater no cara que eu estou brigando, entendeu? Isso é uma atitude de homem, que você não vê em nenhum lugar, o Marcelo nunca apoiou que você batesse em quem estava brigando com ele, a não ser, obviamente, que entrasse quatro, cinco e quatro, aí você podia entrar, lógico, vai dar uma força, mas ele sempre foi contra a covardia, sempre me ensinou a não bater em ninguém pelas costas, e sempre me ensinou uma coisa muito forte, me cobrava disso, meu pai me ensinava isso, mas ele me cobrava isso, olha nos olhos, nos olhos, Jorge, quando você fala com a pessoa, olha nos olhos, porque um homem olha nos olhos, eu vou contar para vocês uma história muito particular do Marcelo, comigo, que foi o seguinte, quando eu tinha 15 anos de idade, eu surfava, eu tinha um apelido, um surf, paru, tinha dois Jorge no condomínio, um era paru, o outro era pará, o tal do Valentão, que batia todo mundo, botou o apelido na galera, paru, pará, eu era o pará, e todo mundo do condomínio, sempre me chamou de apelido, como eu chamava os meninos de apelido, um dia eu estava andando com o Marcelo na rua, comecei a treinar com ele, eu era faixa branca, para azul ainda, certo? mas já era fanatizado, e um cara chegou, e aí, paru, eu estava do lado do Marcelo, o Marcelo me olhou no olho, e falou, Jorgeão, um homem não tem apelido, porra, bro, em dois dias, eu cortei um apelido de 15 anos num condomínio fechado, era só tapa na cara, já falei que meu nome é Jorge Pereira, pau, pau, no terceiro, no quarto, tapa na cara, meu cozinho já, opa, Jorgeão, tudo bem, e aí já começaram a aceitar meu nome, entendeu? Eu nunca mais ouvi esse apelido, para falar a verdade, nunca mais, há anos, para não te mentir, outro dia minha esposa, que sacanagem, me chamou de paru, para me zoar de casa, para não te mentir, a minha mulher, outro dia, me chamou de paru, para me sacanhar, para brincar comigo, mas, para você ver, eu levava muito a sério, o que o Marcelo me passava, o Marcelo também tinha o apelido dele, mas negozinho não falava, vai para a frente, obviamente, né cara, tinha o apelido dele, ele era chamado de careca, Marcelo careca, porque o Marcelo, quando ele era mais novo, usava cabelão de surf, também era surfista, e a mãe dele, Marcelo vai cortar cabelo, Marcelo vai cortar cabelo, e ele ficou de saco cheio, foi e raspou a cabeça toda, e quando chegou em casa, a mãe falou, porra, Marcelo, pronto, agora eu já não preciso mais, não preciso mais falar nada, eu já estou careca, aí botaram o apelido, Marcelo careca, e talas coisas, chamavam ele de Marcelo careca, e obviamente o Marcelo, chamavam o comentário, porque na frente de Marcelo, era só Marcelo, o Marcelo nunca deixou, ninguém chamava ele de apelido, entendeu? Uma outra coisa que o Marcelo tinha aqui, que puta que pariu, me fascinava realmente, a gente entrava numa confusão, porra, ele botava o meu peito assim, falava, o maior é meu, ele era do cacete, brother, ele olhava sério no teu olho, cara de mal, ó, o maior é meu, eu olhava para ele, tudo bem, você escolhe, mas ele sempre foi assim, sacou, cara, sempre foi um cara de partir na frente, de mostrar como se fazia a parada, de cobrar que você fizesse, eu me lembro quantas vezes, eu era azul, final de treino em Laranjeiros, lá, a gente treinava, tinha uma academia ali na, porra, Lucie e Cláudio, eu acho que era, não, não, porra, não me lembro, lá em Laranjeiros, tinha uma academia, que o Marcelo dá mal, foi na época do Vale Tudo dele com Molina, aquela época toda, então o Marcelo está treinando para Vale Tudo direto, eu era azul para roxa, estava colado com ele o tempo inteiro, meio que monitor do Marcelo, eu era azul, mas eu e o Maurição, o primo dele, eram os caras que ele botava de monitor dele, só, porra, porra, vou sair, Maurício dá aula, o Jorgeão dá aula, porra, ajuda aqui com esses caras, porra, e ele era assim mesmo, o Maurício era primo dele, então o Maurício tinha a liberdade de falar, não, Marcelo, porra, Marcelo, ainda discutia com o Marcelo, Marcelo brigava com ele, coisa e tal, eu era samurai, o cara falava, Jorgeão, atravessa essa parede aí, puta, eu arrebentava a cara toda, mas eu tenho que curar com a parede, com a cabeça, Marcelo mandasse fazer, eu ia tentar fazer, ia arrebentar tudo, mas eu ia tentar fazer até o final, ele ia falar, vai, vai, tá brincando, pô, entendeu? Eu era assim com o Marcelo, então, pô, eu me lembro várias vezes, a gente cansadão de estar no treino, querendo ir embora, aí chegava o cara novinho, com luva de boxe, ou eu vim ver qual é do Justiça, isso aí, pra mim, junto, ou vinha um sem luva também, querendo trocar porrada, o Marcelo, ele olhava pra mim, e falava, Jorgeão, pera, ele mandava tu primeiro, pra você, se você tomasse o seu luva, ele ia entrar, lógico, ele ia pegar a parada, entendeu? Mas ele te volava na parada, e eu gostava disso pra caramba, porque isso foi o que me construiu de verdade, porque, na verdade, obviamente, eu teve o meu jiu-jitsu, pô, a minha formação, ao Rick, ao Bester Rickson Grace, a família Grace, mas esses exemplos do dia, eu era mais colado com o Marcelo do que com o Rickson, provavelmente, o Rickson era um pouco mais velho que eu, e o Rickson tinha mais a turma dele, ele morava lá embaixo, eu morava lá embaixo, eu morava lá embaixo, eu morava com o Marcelo, no meu meu prédio, pô, o Marcelo pegava minha planta, a gente pegava pros Marcelos, a gente surfava, entendeu? então a gente já tinha uma outra, um outro relacionamento, não é? Aí o Marcelo, sempre muito assim, muito, pô, João, pô, me lembro uma vez no surf, cara, pô, vou nem citar o nome do cara, o cara famoso de surf, eu não gosto de ficar, pô, falar essas besteiras, mas pô, tava pegando uma onda, lá no recantinho do recreio, com o Marcelo, entrei numa direita, e o garotão me rapiou, eu, pô, nunca fui bom de surf, tô nela, tô nela, caía, pegava minha onda, brigava mais do que pegava onda, sempre foi assim, sempre saía, o pessoal do surf do Napa, sempre, Jorjão, Jorjão, só pra brigar com os caras, com os raules, bota os raules pra fora, e respeitava minha onda também, porque era maluco, mas pô, rezava, não cai, Jorjão, não cai, eu não tinha esse surf todo, né? Então, uma vez o garotão desceu na direita, eu desci atrás, caía, maluco, era profissional, adiantou, falei, quando eu volto pro pico, Marcelo olha pra mim, ele entrou na tua onda, né, Jorjão? Eu falei, entrou, Marcelo, mas nem me atrapalhou, caí, tu vai dar um tapa na cara dele, eu falei, pô, Marcelo, mas nem vai, se tu não der, eu dou, eu dou, Marcelo, eu dou, o cara chegou, aí meu irmão, tu entra na minha onda, outro, cai, pá, não quero saber, fora d'água, eu dei o cara pra fora d'água, porque o Marcelo falou, vai botar, porra, e com essa despedida, eu comecei a entender, Jorjão, não é questão dele ter atrapalhado a tua onda, não é questão de você ter caído na onda, é questão da falta de respeito dele, de ter remado na onda, de um lutador de jiu-jitsu, de um faixa preto, de um lutador, eu não era preto, mas de um lutador de jiu-jitsu, de um representante do jiu-jitsu, ele tinha que ter respeito, ele não deveria ter remado, se ele te atrapalhou ou não, é uma outra questão, mas ele já te desrespeitou, então, tapa na cara. então assim eu aprendi, e assim eu comecei a ser essa cobrada, e aí eu fiz até meu nome na galera do surto também, não pelas boas, mas foram tantas porradas, tantos caras que eu botei para dormir, tantos caras que eu expulsei da água, e quando eu chegava na água, era engraçado, não sei o que fazer isso, mas o moleque, mas o Jorjão chegou, o Jorjão, o Jorjão, o Jorjão, o Jorjão, o Jorjão, o Jorjão, porque antes quem fazia esse papel era o Marcelão, o Marcelo, vinha levando o nosso point ali, numa boa, o Marcelo se mudou, a galera mudou, o pico de Nova Panil, o point de Nova Panil, ficou entregue a galera da Rastafari, da época, tinha aquela moeda da Rastafari, aí todo mundo era piece and love, piece and love, e os Raul começaram a entrar, e tudo piece and love, e a piece and love, e com o Marcelo era três, era assim, o Marcelo me ensinou, não, não era assim não, o Jorjão, já era assim, paz, amor e porrada, paz, amor e porrada, é isso mesmo, entendeu, paz, amor e porrada, e aí a gente começou nesse paz, amor e porrada, e botou o surf de Nova Panil de novo, onde tinha que ser, respeitado, os dois picos mais respeitados da Barra da Tituca, era o Quebra-Mar e Nova Panil, porque começou uma brincadeira, uma brincadeira de valdões, o Rios, o Ralf e o Raia, trocavam o terror lá, eu ficava, ao invés de eu querer tocar o terror aqui, não, a gente tem que fazer alguma coisa aqui também, para mostrar que a gente também, então era o tal de, porra, dormiu o cara ali na Barra, e os caras já pegam o outro no Quebra-Mar, e aí começou, eram os picos mais hostis realmente, quando a porrada rolava todo mundo se unia, Renzão sempre dava força para a galera daqui, a gente também, quando eles convocavam, a gente também ia, então tinha essa coisa, mas voltando ao Marcelão, porra, cara, eu falo isso para todo mundo em todas as entrevistas que eu faço, quando o cara fala, pô, Jorge, você é um cara que fez isso, fez isso, mas na minha carreira, eu tive esse privilégio, eu tive o privilégio de ter conhecido o Marcelo, foi o Marcelo que me trouxe para a Academia Grace, foi o Marcelo que me apresentou para o Rickson, o Marcelo, ele era lutador na Academia Grace, na época, acho que ainda era até azul na Academia Grace, quando eu entrei lá, ele era azul, mas passou com a roxa, quando eu entrei de azul, ele pegou a roxa e foi indo, sacou? E o Marcelo, cara, porra, o Marcelo, assim, pô, e cara, isso eu gostava muito, o Marcelo nunca foi um cara egoísta, o Marcelo nunca foi um cara possessivo com o aluno dele, ele, por exemplo, ele foi um cara que me ensinou até a faixa azul, me ensinou vários conceitos, mas um dia, quando ele me levou para o Rickson, ele falou, pô, o senhor que está treinando na Academia Grace, ele me deixava com o senhor que ir, e eu continuava treinando com ele, sendo aluno dele, mas ele nunca ficou, porra, você é meu aluno, não, não, você luta pela Academia Grace, você é meu aluno, você luta pela Academia Grace, eu me lembro de uma luta minha que foi clássica, clássica, uma final do absoluto faixa azul, numa Copa Fã Esporte, me lembro até disso, fui para a final da categoria com um cara pesadão, um cara pesadão, foi isso, não sei se foi o Vã Esporte, foi um campeão que eu fui na final com um cara pesadão, tinha o Rickson do um lado e o Marcelo do outro, o Marcelo era preto de judô, o Marcelo chega para mim, quedão e braço, quedão e braço, e o Rickson puxa para guarda e braço, eu era especialista em chave de braço na guarda, na Academia Grace, pegava todo mundo com chave de braço na guarda, eu tinha uma chave de braço muito forte, então o Rickson, puxa para guarda e pega o braço, Jorgeão, e o Marcelo, quedão e braço, não puxa para guarda, você sabe, não puxa para guarda, Jorgeão, eu naquela tensão, caralho, ganho a luta, faz o que o Marcelo está falando, faz o que o São Guerri está falando, puta, acabei, porra, passando um minuto e meio, minuto e meio, dois minutos, aí o Rickson fala, está perdendo tempo, Jorgeão, puxei para guarda e peguei o braço, ganhei, quando eu saio do Tatam, o Rickson falou assim, tinha falado, estava perdendo tempo, boa, 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 aí eu olho para o Marcelo, o Marcelo fala para mim, que merda, hein, Jorgeão, não sabe derrubar ninguém, não sabe mais de outro, aí eu olhei para a cara dele, fiz aquela cara, esse meio de desapontado, aí ele bateu no ombro, foi boa, foi boa, próxima vez derruba, porra, ô mestre, olha só, você falou uma coisa agora aí, foi o primeiro que falou dos entrevistados, que eu acho que tem a ver com essa proximidade que tinha com o Rickson, o som que ri, né, o som que ri, eu só escutei até hoje, só o Marcelo falava isso, em entrevista, né, era uma coisa, acho que só para os mais chegados, né, para a galera que andava mais junto com ele, para a galera, eu tive essa condição de ter um relacionamento com o Rickson, até mesmo por causa do Marcelo, o Marcelo era muito fechado com o Rickson, eu era close com o Marcelo, então a gente, pô, vamos surfar, ia todo mundo junto, eu surfava com o som que ri, depois, até eu comecei a ficar mais junto com o som que ri, também porque virei com o monitor da Academia Grace também, era eu e o Limão, que éramos, eu fui eu e o Limão e o Pardal, nós éramos os municípios da Academia Grace, inclusive o Limão foi para os Estados Unidos com o Rickson, o Rickson me convidou para ir com ele, quando ele foi, mas a minha filha tinha nascido, e eu estava acabando de me informar em psicologia na época, então eu não queria largar o curso, não queria, pô, sair de perto da minha filha, então eu falei para o Marcelo, pessoal, quem é? Não vou, quando ele se mudou para os Estados Unidos, ele convidou a mim e o Limão para ir com ele, e eu na época não podia, por causa disso tudo foi o Limão, inclusive o Limão, trabalhou com ele anos lá, depois o Limão foi para o Hawaii, mas o Limão ficou com ele, por quê? Porque na Academia Grace eu também era o monitor, então realmente a gente ia almoçar todo mundo junto, eu, o Rickson, a esposa dele na época era Kim, o rock sonzinho a gente ia para as férias, para as praias, ou a gente ia para uma cachoeira, eu, o Limão, o São Ferris, sabe, a gente tinha umas coisas extra classe assim, que a gente acabava fazendo junto, né, e a galera realmente que estava mais junto com o Terry, com o São Ferris, sabe, tem mais esse, como o Sonré também, do Hels, a galera que está mais ligada à família, já conhece mais esse, o Rickson era muito colado com o Marcelo, o Marcelo era muito colado com o Rickson, eu acho até, eu vivi essa época, eu vivi uma época, o pessoal fala muito pouco sobre isso, obviamente, do Marcelo é um velho, mas eu vivi uma época em que era o Rickson o primeiro e o Marcelo estava em segundo, viu, o Marcelo estava em segundo, o Marcelo estava pegando todo mundo, ninguém pegava ele, o bicho era duro para cacete, enfrentava, quem enfrentava os valetudes em nome do Rickson era o Marcelo, o Molino desafiou o Rickson, foi o Marcelo que enfrentou ele, não teve outro para botar o nome, não teve outro que botaram o nome, nem pensaram em nome, foi o Marcelo, entendeu, então ele era o segundo na época, entendeu, na minha opinião, nesse momento, não digo que foi o tempo todo, porque o Marcelo teve o apogeu dele, depois ele teve os problemas dele, extra treino, que foi diminuindo um pouco a forma dele, mas no auge dele, no prime dele, porra, na época de Sansei Medi, Rickson, que ele, puta, o Marcelo teve uma época de judô dele, impressionante, tu não parava em pé com o Marcelo, eu vi uma luta dele com o Cássio Cardoso, que ele botou o Cássio para bola duas vezes, porque ele ganhou do Cássio, deu-lhe um deashibaré e um taio toche, e em vez de ficar amarrando, já saia no braço direto, ele queria pegar o cara, ele queria botar para bater, porque esse é o jiu-jitsu do som que riu, esse é o jiu-jitsu da Academia Grace, do mestre Hélio, a gente luta pela finalização, ah, mas vocês não ganham campeonato, porque a gente não fazia um jogo de competição, a gente fazia um jogo para finalizar, aí você pega um cara, que também tem uma alta técnica, eu vou falar, assim, da rivalidade que tinha no nosso tempo antigo, a maior rivalidade que tinha, a gente era contra os alunos do Cássio, porque, pô, realmente, você sabe, a equipe do Cássio era fantástica, o Cássio é outro mestre fantástico, só que, por ser o jogador, ele sabia analisar muito bem as estratégias da luta e começou a fazer posições de segurar, quando dava para finalizar, finalizava, quando não dava, segurava, ganhava por pontos, entendeu? e lá na Academia Grace, havia uma oposição muito grande a esse negócio de segurar o jogo, de travar o jogo, não, 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 a gente quer finalização, a gente quer ver quem vai bater, quem vai perder, entendeu? não tinha muito essa coisa de ganhar para o mestre Helio, dar por um ponto, dar por dois pontos, não quer dizer nada, não ganhou nada, não é se você bater, o mestre Helio falava isso, esse negócio de ponto é só ali, cinco minutos, você segurou o cara ali, você foi o campeão, isso não quer dizer que você é melhor que o cara, isso não quer dizer que você seja melhor que o cara, melhor que o cara é ver se o cara bateu, e tu foi embora para casa, e o cara bateu, e tu se foi embora, aí tu é melhor que o cara, tu ganhou do cara. Ô mestre, conta para nós o seguinte, esse envolvimento todo do Rickson, o Marcelo, você, o que você acha, o que você presenciou, o que fazia os alunos do Rickson ser tão especial como o Marcelo, você foi também, conta-se nas entranhas, como é que era esse negócio aí, porque lógico, eu tinha o talento pessoal, nato, mas tinha a forja, como foi essa forja aí? Bom, exatamente isso que eu estou te falando, os alunos do Rickson, e o Marcelo, eu acho que era a maior expressão dos alunos do Rickson, era o Marcelo, porque quando a confiança dele, o João Henrique é pura confiança, o João Henrique passa isso para você, o mestre era, porra, a primeira vez, eu falo isso em todas as entrevistas que eu ouvi, a primeira vez que eu ouvi a palavra campeão, foi quando eu entrei na academia Grace, meu pai me levou lá, porque também, porra, eu entrei na academia Grace, mas meu pai queria conhecer, meu pai foi lá, e quando ele chegou lá, o mestre falou, e aí campeão, tudo bem? Ele me chamou de campeão, o Rickson me chamou de campeão, e eu cheguei para o meu pai, e falei, porra, não sei porque ele me chamou de campeão, não tem ninguém lá, e com o tempo eu descobri que só o fato de você estar entrando para o jiu-jitsu, você está entrando para a família Grace ali, você é um campeão, é isso que é a grande coisa especial que o jiu-jitsu Grace tem, e que o Rickson, para mim, como a maior entidade, e aqui eu seguia, todo o Castro também, a maior entidade, que os outros estarem lá também, também para mim, também, os dois, sempre traduziram pura confiança, então o Marcelo, ele cresceu nisso, ele foi forjado nisso, além de ter um pai, fantástico, como o grande mestre Flávio Baird, que não foi só um mestre, porra, ele foi um guerreiro que lutou vale tudo, que fez tudo que a gente está fazendo hoje, ele fez lá no começo, ele foi da primeira turma do mestre Flávio Baird, então, porra, tendo um pai como esse, vizinho da vida do pai, e o Rickson, a confiança, e toda essa confiança que ele cresceu, o Marcelo realmente era um ser único, com uma confiança, Marcelo, cara, ele chegava com a tua frase, que eu mais ouvi do Marcelo, já não, se tamanho fosse documento, ele foi tirado o rei da selva, ele só falava isso o tempo inteiro, ah, está nessa, se tamanho fosse documento, o elefante era o rei da selva, isso aí diz tudo, isso diz que era o Marcelo, o Marcelo, porra, quanto maior o cara, maior o desafio, mais ele queria, eu vi uma vez o Silvio falar uma coisa, o Marcelo, que é realmente, descreve o Marcelo, você tem dois caminhos, Marcelo, por aqui, porra, vai ser calmo pra caramba, cachoeira, dá pra você mergulhar, aqui, tem que tomar cuidado com dois tigres nesse caminho aqui, Marcelo, ele vai escolher o caminho dos tigres, bicho, ele não vai querer ir pelo calmo, ele vai querer ir, mas que tem os dois tigres, sempre foi assim, sempre, então, só falar uma coisa que é interessante pra caramba, que acho que pouca gente fala, você estava nas duas lutas do Cássio Cardoso, com ele ou não? Estava nas duas, estava nas três, na verdade, porque foram três, ele na primeira, ele ganhou, botando pra voar duas vezes, acho que foi num compa, não sei qual foi o campeonato, ele deu um 10 baralho, nessa ele ganhou, 4x0, aí teve uma outra, que ele foi pra final, esse campeonato foi épico, épico, eu estava com ele, épico, eu nunca vi isso na minha vida, ele foi pra final da categoria leve, ou médio, com Cássio Cardoso, e foi pra final do absoluto, com Rigan Machado, ele estava com o ombro fudido, brother, estava estouradão, antes da final com o Cássio, ele já estava fudido, ele lutou com o Cássio, acho que o Cássio, raspou ele, eu não me lembro do placar, foi pontos, fez dois pontos, acho que do Marcelo, raspou o Marcelo e ganhou a luta, ele já estava fudido, ele já estava fudido, ele falou, Marcelo, porra, tu não vai lutar, ele lutou com o Rigan, também perdeu com pontos, ou vantagem, um negócio desse, se vocês pesquisarem, isso eu não gosto de falar muito, porque a gente vai falar, ah, não foi pontos, foi vantagem, eu não tenho exatamente qual o placar dessas duas lutas, mas eu sei que ele perdeu uma coisa close, não foi nada de, nenhum, nem passar de longe, nada disso, pontinho, perdeu, por isso, um a um, nasceu a parada, de ter uma terceira luta, agora, essa terceira luta também, veio muito, eu não sei se a galera sabe disso, não, quando o Marcelo chegou de viagem, o Marcelo estava passando um ano lá no Hawaii, mais relaxado, não treinando nada, não treinando nada, quando ele voltou de viagem, o Cássio estava gastando a mão, onde o Cássio estava pegando Deus no mundo, que o Cássio podia lutar com o Rickson até, estavam falando do Cássio lutar com o Rickson até, quando o Marcelo chegou, vamos lá no Cássio, que a gente vai fazer os exercícios, a história que eu não estava lá, então o Nebuninho, ah, o Jorge Ameen estava lá, eu não estava lá, mas eu ouvi dos dois, a história, o Marcelo chegou lá, querendo sair na porrada, o Marcelo não chegou para desafiar a de kimono, não, o Marcelo desafiou primeiro por uma luta, o Cássio, o Cássio, não, não, são dois representantes de jiu-jitsu, a de kimono, e a coisa ficou certa, a de kimono, mas o Marcelo, quando foi, o Marcelo sempre foi brigador, sempre que está na porrada, e para ele, o que definia mesmo era o vale tudo, o jiu-jitsu era legal, mas o que definia para ele, o Marcelo sempre foi um amante do vale tudo, por isso que eu fiquei tão, como se ficasse com o vale tudo na vida, cara, desde faixa azul, o Marcelo me faz lutar vale tudo, faz assim, a mão linda, tá, só tapa, Jorge, só só tapa, não vai, pega esse, pega aquele, e não deixando eu, eu nunca, refugar, eu sempre, tive essa coisa então, então, quando o Marcelo morreu, eu mesmo, já não treinava mais com o Cássio, então, é isso, a gente estava em que parte, meu irmão, o Marcelo não, 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 na verdade, o mestre, eu estava falando uma coisa, que eu acho super interessante, é, a impressão que eu tenho do Marcelo, é que ele tem esse jiu-jitsu, que era muito do jiu-jitsu antigo, que vinha, né, bem antigo mesmo, que os caras lutavam jiu-jitsu, mas no fundo, eles gostavam de vale tudo, é, porrada, eles gostavam, aliás, o Marcelo vem exatamente dessa época, dessa época em que a gente lutava jiu-jitsu, para defender o jiu-jitsu no vale tudo, a gente lutava os vales todos, para defender o jiu-jitsu, então, por exemplo, essa honra toda que eu falo, porra, cara, qual é a maior honra que o Marcelo me passa, porra, Jorjão, a gente vai defender o jiu-jitsu, isso aí, para a gente, cara, porra, isso para mim era tudo, hoje em dia, negozinho ganha dinheiro para lutar, eu costumo dizer que eu e o Marcelo, na época dele, a gente pagaria para lutar pelo jiu-jitsu, porra, o Negrito estava falando, eu pago para defender o jiu-jitsu, eu quero lutar, eu pago para defender, hoje em dia, os caras querem ser pagos para lutar, é diferente, é business hoje em dia, mas antigamente era paixão, e eu acho que essa grande diferença vale tudo, MMA, eu acho que essa, eu sempre falei isso, vale tudo é paixão, MMA é razão, é business, é fama, é negócio, vale tudo não, é honra, é defesa do clã, é defesa da família, por isso que eu gosto do vale tudo, para mim o MMA é uma agressividade gratuita, é só eu bato em alguém para ficar famoso, eu bato em alguém porque eu aprendi um pouquinho de boxe aqui, eu chutei um pouquinho de taquando ali, I suck ali do boxe, I suck jiu-jitsu, I suck, são os vampiros, eu digo, e o negozinho fica bravo comigo, mas eu digo que o MMA, na minha opinião, foi a prostituição, do atleta de arte marcial, por quê? No vale, nós vínhamos defendendo a família Gracie, o jiu-jitsu, o cara que faz karatê há 50 anos, a gente defende o karatê, o outro defende o cravo magá, o outro defende o... quando você traz o MMA, ninguém pertence mais a nada, eu só quero... você é bom em multaí, me ensina um pouquinho, você é bom em tecnologo, me ensina um pouquinho, amanhã ou depois, se eu vou lutar contra o teu irmão no multaí, não vira chefe, se eu vou lutar com o teu irmão no tecnologo, não, não me interessa, eu sou MMA, eu luto judô, eu luto tudo, eu abaixo a calcinha em qualquer lugar para sugar um pouquinho de técnica e me construir, prostituto da luta, desculpa falar isso, é o que eu acho, para mim, quando eu aprendi, eu tive uma forte relação com os meus mestres, mestre Rickson Gracie, mestre Carlos Gracie, obviamente o mestre Hélio, que é o responsável por tudo isso, e o Sansei Medhi, que me ensinou muito judô também, foi meu mestre também, então eu tenho essa coisa pelos meus mestres, se for por eles, não precisa nem me pagar, porque o Rickson me fala, o Jorge, eu preciso de um cara aqui para mostrar que o Gilson, a última coisa que eu vou perguntar para os Rickson, qual que é que ganha? A primeira coisa que eu vou falar, obrigado, São Pedro, por me dar a honra de estar no seu time defendendo a nossa família, a família deles. E é por isso que quando você falou assim, as paixões falam muito que o Marcelo era foda, eu falo assim, eu costumo falar que o Marcelo era foda com o PH, pura honra, foda com o PH é diferente, é pura honra, é isso que era foda no Marcelo, era o cara honrado, isso aí, porra, cara, eu tive o prazer de ver as atitudes dele no dia a dia, entendeu? E, porra, ele mesmo falando, se tu vai entrar, tu entra, ninguém te bate, tu vai entrar, tu vai entrar e tu entra, se tu não vai entrar, tu não entra, tu vai entrar, sabe, o Marcelo teve uma postura assim, tu falou o que vai fazer, tu faz, entendeu? O Marcelo era um cara muito firme nas coisas dele, muito justo, era justo, não era um cara babaca, não, nunca foi injusto, comigo, nunca foi injusto, foi sempre justo, e o Marcelo falou, que o Marcelo dava tapa na cara, olha, Lucas, posso te falar uma coisa, eu nunca recebi um tapa na cara, não fosse trocando porrada, fosse por punição, nunca precisei, porque eu nunca fui moleque, entendeu? o Marcelo falou pra mim, eu como samurai tentava fazer, ele sabia que se eu não conseguisse, era o que eu tava, mas não que eu fosse malandro de fazer corpumói, mentir, fugir, não vou mentir, que uma vez passei duas vezes no corredor polonês, por causa de uma gracinha que eu fiz, essa foi engraçada, tava todo mundo no meu prédio lá, eu, Marcelo, Maurício, Carlito, cabergo, a maior galera das antigas, Silvio, todo mundo elevador social, a capazola, pá, 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 porrada, abre o elevador do andar do Marcelo, o pai do Marcelo entra, quando o pai do Marcelo entrou, eu saí por baixo, o elevador, a taparinha continua lá dentro, meu irmão, eu cheguei, no dia seguinte, o Marcelo vai passar no corredor, que ele fez gracinha de sair fora do elevador, na hora que o meu pai entrou, quando ele entrou, eu passei por baixo, saí por baixo, engatinhando, saí por baixo do elevador, então ele entrou, e já saiu aquela taparinha até lá embaixo, aquelas brincadeiras, né, daquela galera, acho que o moleque tava fazendo zona, mas o Flávio já entrou, eu quase tava, porque todo mundo brincou, só que eu escapei dessa, escapei dessa, depois passei no corredor duas vezes, o Marcelo me fez, passa de novo aí, espertinho, e aí paguei o tempo. Ô, Mestre, deixa eu perguntar uma coisa que me chamou a atenção agora que eu não sabia, você falou que é formado em psicologia, entendeu? É isso mesmo? Eu sou formado em psicologia e jornalismo, né, eu sou formado em psicologia e jornalismo, e eu costumo dizer que eu me formo em psicologia e jornalismo e exerço a psicopatia. Porra, eu queria fazer esse gancho, porra. Fica legal, psicocomunicação acabou dando um psicopata. Porra, eu tô vendo um representante, um representante raiz do jiu-jitsu, ligado ao vale-tudo, camisa do Rio Hero, não, eu me formei em psicologia, é isso aí mesmo que eu entendi, né? E você sabe de uma coisa, um outro psicólogo famoso que tem no jiu-jitsu é o João Alberto Barreto, o grande mestre João Alberto Barreto, que ele é psicólogo também. Ô, mestre... Porra, esse aí, porra, desculpa, dispensa comentários, né? Esse aí é o nosso fenômeno do jiu-jitsu. Pra mim, um dos maiores nomes do nosso jiu-jitsu, sem dúvida, João Alberto Barreto. Mas vem cá, eu quero contar uma história, ah, não, não, isso é sobre o Rixo, a gente tá falando sobre o Marcelo, mas tem uma história do Rixo que é fantástica. Conta, 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 conta. Pode contar, conta aí. Não, é essa, então eu vou contar e vocês vão... E olha, eu conto isso nos meus seminários e o pessoal fica assim de bobeira, sabe? Isso aí é realmente o som que é horrível. O Rixo, eu estive na Califórnia uma vez com o meu patrocinador e com a minha família toda e com o meu patrocinador. E meu patrocinador era doido pra encontrar o Rixo. Pô, conheceu o som que é Rixo. Aí ele falou, porra, eu liguei pro Rixo, o Rixo, porra, vamos fazer um churrasco aqui em casa? Ele adora fazer uma carne, eu sou um querido. Não é que ele coma a carne muito, não, mas ele gosta de fazer o molho, o molho secreto. Ninguém sabe o que ele faz, o molho gostoso, o patrocinador. Então ele falou, vamos preparar uma carne, vamos comer uma carne lá em casa. E a gente foi, eu me lembro que estava eu, estava o Renato Magno, que estava lá na Califórnia, estava no churrasco. o Juan, meu patrocinador, a família dele, minha família, minha mina, meu filho não estava vivo, não estava nascido ainda, só minha esposa. Então eu estava lá, comendo uma carne, o Rixo chega no meio de todo mundo e fala assim, João, vem comigo aqui. A Dani, minha esposa, falou, posso ir? Vem. Só eu e ele. Ele foi numa área de um jardim dele, presta atenção, essa história é crazy, é crazy de verdade. O Rixo tinha lá no jardim da casa dele, um deus balinês, cercado de flores muitas e vermelhas, e todo bonitinho, e ele virou para mim e falou assim, Jorge, não sabe qual é a história desse deus? Eu falei, não. Quando eu ia lutar com o Takada, eu estava me preparando, correndo nas areias de Malibu, correndo aqui na terra, e bati, bati, pisei numa coisa, quando eu desenterrei, era esse deus balinês, todo quebrado, tudo. Eu trouxe para casa, botei, aí comecei a remodelar, consertar aqui, consertar ali, pintar o... Pesquisei, aí as coincidências começaram a aparecer, o símbolo desse deus balinês era o triângulo, o mesmo símbolo da família Grace. a palavra de ordem desse deus, era o desafio, ele ia lutar com o Takada, ele estava se preparando para lutar com o Takada. E as cores desse deus eram branco e vermelho. agora, é o que é o som terrível. Quando eu cheguei aqui, Jorge, eu botei ele na grama, tudo verde. Pintei, reformei, comecei a regar, e depois de um mês, dois meses, começaram a nascer as flores vermelhas e brancas. Eu nunca plantei isso aí. Porra, fantástico. Quando a gente sai da casa, você sabe como é que é a mulher. A minha esposa vira para mim e fala assim, tu acreditou nessa história? Eu virei para ela e falei assim, acreditei, sabe por quê? Ela, por quê? Porque esse é o Rickson, esse é o Jiu-Jitsu, o Sunkei. As flores nascem porque ele acredita. O Jiu-Jitsu é o que você acredita. Só tem um detalhe, cara. Eu arrepiei do dedão do pé até a ponta da cabeça aqui, cara. Exato, mas isso aconteceu comigo também, para falar a verdade, cara. Porque quando a Dani me falou isso, eu falei para ela assim, é isso que eu sou o Rickson. É por isso que o Jiu-Jitsu do Rickson é assim. Porque ele confia nisso. Ele acredita nisso. E eu acredito que as flores brancas e vermelhas vêm disso tudo. A verdade existe, sim. A energia existe. São as cores do Deus? Por que não viria o vermelho e o branco? Por que não? Se são as cores do Deus, por que não viria o vermelho e o branco? E não é seu. Então, eu uso essa história, quando eu falo nesse seminário, todo mundo fica assim, e, Jorjão, você acredita nisso? Eu acredito cegamente. Porque esse é o Sunkei. E é por isso que ele é o Rickson. E é por isso que o Jiu-Jitsu dele é assim. E é isso que ele passa para a gente. Por isso que você me pergunta aquela primeira pergunta. Por que os lutadores são especiais? O Marcelo seria um cara especial. Eu também devo ter minhas particularidades. O próprio Valebron, todo mundo que sabe do Sunkei tem alguma coisa muito, muito particular quanto a lutador. Eu acho por isso. Porque o Rickson incentiva muito essa confiança, essa energia de dentro de você, que cria flores. essa energia cria as flores. É o que eu acho. Animal. Obrigado. Obrigado por esse depoimento, cara. Legal. Muito bom. Que cara, não, porra, que cara para a gente manter sempre vivo dentro do coração, brother. Porque em todos os meus momentos, eu sempre lembro do Marcelo, quando eu lutei com o Valide na luta-desafio em Manaus, eu me lembro disso como se fosse hoje. O Valide era da terra de Manaus, quando eu entrei, toda... Quando ele entrou na comunidade hebraica, fez... Os muçulmanos, todo mundo, ele é adorado lá. Quando eu entrei, foi uma vaia monumental no estádio da Tropicália, Tropicália, aquele hotel de Manaus, tinha um estádio lá, eu entrei, uma vaia. Eu entrei, quando eu entrei, eu sentia o Marcelo comigo o tempo inteiro. Entendeu? Eu entrei, eu tinha só o Dala comigo, uma namorada que foi comigo na época, e eu sentia a presença do Marcelo. E eu me lembro, até hoje, o povo de Manaus é muito maneiro, cara. Eles me vaiaram no primeiro instante quando eu entrei. Quando eu devolvi a cabeçada que o Valide deu no treino, na luta de Timão, ele me deu uma cabeçada, eu dei de volta nele, na mesma hora. Porque ele me deu uma cabeçada, eu olhei, o rei já era um juiz. Eu olhei para o rei, eu falei, ei, rei, não vai tirar ponto dele? Aí o rei do Dala falou, me segue, segue. Aí eu mandei ele logo uma cabeçada. Aí eu dei logo a de troco. Pau! Então toma. Aí eu falei, dá outra, dá outra que a gente comece. Aí a luta continuou na boa. Uma cabeçada lá, outra cá, a gente continuou na boa. Mas quando acabou a luta, meu irmão, o povo todo aplaudia. Todo o povo veio tirar foto comigo, os caras foram sensacionais comigo. O povo de Manaus me tratou de coração. Eu até falei, pô, vaiaram para caramba. Eu falei, é, mas o povo aqui é assim, eles viram tu guerreiro, eles gostaram. Então isso foi bacana. Eu gostei. E senti o Marcelo, não só dessa vez. A outra vez que eu senti o Marcelo mais forte na vida foi quando eu tomei o knockdown do Alessandro e Stefan, na minha primeira final de Vale Tudo. O pessoal invadiu o ringue, teve aquela paralisação porque ele me deu um soco na crocó, eu levantei. Eu estava no forno e vendo três de Alessandro e Stefan, três juízes, ouvindo o público. Estava vendo, parei de trocar de lugar, estava groga. Malandro abraçando, portanto, Jorjão, está se sentindo bem? Estou vendo três. Mas uma coisa, eu não parava de ouvir, brother. Eu só ouvia o Marcelo, para dentro, Jorjão, para dentro, para dentro, Jorjão, para dentro. Eu só ouvia ele, falando para ele, para dentro, como ele sempre falou a vida inteira. Para dentro, Jorjão, para dentro. E eu parti para dentro e eu ganhei duas terras. Montei, finalizei ele com um soco na cara. Se vocês já acompanham a câmera, ele bate. Agora, 30 anos depois, ele começou a questionar isso. Não sei se ele falou que estava com um shake na mão, mas ele bateu, bateu. Mas eu já falei, eu falo isso em todas as entrevistas, ele deve estar andando com isso. Daqui a pouco vai me querer me bater, esse garotão. Mas, antes que ele me bata, eu vou dar um presente para ele no Natal. Vou mandar o meu cinturão para ele. É, mas eu sou campeão, eu sou campeão. Estourar é meu, rapaz.